Opa! Fala galera, aqui é o Jaco E hoje eu vou ter um convidado especial aqui no Shit Tem Oi Tem Shit Tem Será que ele tá configurando lá, ele já vai chegar aí já, arregaçando já Pra não jogar já Pode entrar na parê aí, mano Porra, velho Entra aí, vai, eu tô com preguiça O cara causando, só porque tá on-linha só, sacanagem É, eu tô gravando Eu que tô gravando isso aqui, entra aí Aí Vamos lá Vamos jogar um Team Death Match Que? Team Death Match Esse tá valendo Eu tô com o ping bom? Agora tá Tá mais ou menos, tá bom Nossa, tá bonzão Ah não, eu queria que você não tinha entrado ainda, tava vermelho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai começar a treta Opa, esquerda, você pega direita, bitch Pô, você jogou um negócio mais esquerda Nossa, eu já matei um já Uh, First Blood Hehehe Vamos, vamos, vamos rir já Vixe Pô, você fica esperto ali, olha lá embaixo Nossa, tem um cara ali Ai Puta Ai Pô, tomei na bunda aqui Pô, tomei na bunda aqui Tomando na bunda aí, Matheus Só grenada Ficou ruim de novo Que bagulho Ah, Zé, tem nego de todo quanto é lado aqui Pô, minha p*** eu não queria ouvir ela, cara Oi? Você não quer ouvir minha linda voz? Então, mano, tá com umas tretas aí o seu microfone Vamo, vamo jogar, f*** Oh, caralho Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Foi legal aqui Tipo, foi migra... Opa É, nós rodamos Eu rodei Onde você tá, velho? Ah, tô vendo você Ah, esse túnei que é mó zica Fui Fui? Agora eu vou xingar tanto ele no Twitter Caralho, o que que é isso? Você vai... Ah, caralho Tá cara no smoke Smoke Opa Morreu, hein Morreu? Morreu Tomei um presentinho aqui Aí, ó Ah, toma porra Ah, esse ping Esse ping é não Esse cara começa a culpar o lag, né Que nem tem É, não A culpa é do lag Sempre... Ai, cara Não deu pra te salvar Putz Nossa, que redshot Corre, 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 corre Morre, caralho Caralho Ah, caralho Granada ainda é um hole Oh, matei o cara com a flash Como assim? Você acertou a flash na testa dele, né Ah, não Ah, tinha um cara ali de coisa De camper ali, só com a cabeça de fora Mas se começar a gravar o negócio aqui Já começa a morrer toda Você tá gravando aí também? Eu não Você que tá gravando Você que vai editar Ah, eu não Nossa, eu tô ruimzão, velho Tô 2 barra 7 Tô 2 barra 7 de ACR 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 Ah, é só pra mostrar a nossa ability É só de zoa, né Nossa, eu explodi um cara Matei 2, hein Eu matei 2 também Double kill aqui Oh, então vigia que eu tô morrendo Tem cara aqui Olha o dia que tá ali boa Não tem um tiozinho aí Cuidado aí Tem 2 aqui, nossa Matei 2, é Olha os cara Os cara ficam de usando last stand Last stand é uma bosta Last stand eu lembro que no Modern Warfare 2 se você usasse last stand eu lembro que cava É Isso que é o problema do Call of Duty Os cara tem que jogar do jeito que os cara quer Você chega no Battlefield e dá bazuca Os cara tão dando risada É que bazuca lá pode né Tipo o mapa é muito grande Lá pode tudo né Morreu ali Morreu ali Os cara ficam tocando essa smoke no water aqui É, eles tão fazendo aquele esquema que eu falei pra você velho De emboscada, tá ligado Ah, morri Ah, beleza Sossegado Aquele esquema de emboscada, tá ligado Olha o cara ali Putz, morri Ué, você só tá acendo do meu lado aqui Ah, gente é amiguinho Ah, gente Ah, Wendy, cadê Eu sou o destruidor de Wavy, velho Cadê Ah lá, ele lá Vamos começar a jogar, velho Vamos colocar o Ah, Pedro Sinto muito O Pedro é muito filho da mãe É um fê da p*** Ah, consegui o Predador, mano V10 Predador V10 Predador V10 Predador Tomei uma bazucada lá Ele é muito cuzão, cara Isso, Pedro Desliga essa bosta aí Eu pô ligo com você Toma no pé, toma no pé, toma no pé Isso Ah, um só Morri, velho O Pedro também O Pedro nem tem esse jogo O Pedro nem tem esse jogo Noob Pô, não vai ruim ainda Ah Bosta Não, joga essa bosta pra lá Nossa, matei um cara sem querer ali Joga essa bosta pra lá Porra, tá vendo os cara aqui Dá minha CR, Zé O ping não tá ruim não Tô acertando os tiros de boinha, tá ligado? Ah, eu já tô empatado aqui o bagulho 2 barra 2 Ah, eu tô ruim ainda Você não está ruim, você sempre foi ruim Mas f*** Tô melhor que você Eu tenho mais Prestige Tem mais Prestige Tem mais Quebra Tem mais Prestige Tem quanto aqui A tática do abaixar e atirar meu tempo não merece Sua voz está sumindo, não se vá O que que foi? Você morreu? Não O que que foi? O que que foi? Você morreu? Não Aí, sua voz sumiu de novo Ah, perdemos 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 Eu tô negativo Boa garotada Não foi isso na mão Não fui eu Boa de game pra vocês No last kill da hora Ele está valendo de novo Vamos lá discard agora Vai bagarre Cadê o C? Ah, tá vendo Cantinho do Camper Cantinho do Camper Cantinho do Camper? Caramba O bagulho é sinistro Você joga ali o bagulho e ele é Eu sou sinistro Não, tá bom Mas você não ganha Já foi o primeiro de novo Ah, não fui eu Não, não foi Oroco Que que tem? Ah, oroloco 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 Vocês já tá aqui pra aguentar de seu pai Lá o irmão teu Se você lembra Que que tem? Eu achei aqui no pendrive meu pai Se eu comecei a ver da área aí pra ela Da hora Bateu na terra do God Recomendo Oi Recomendo Oi Ololocelade Eu sou você que era Ololoco Deu a facada na parede Ohé Que tá acontecendo com o vidro aqui? Vai lá gol nela Vídeo blindado? Opa, você ali! O cara aqui dentro! O outro aqui dentro! Sai daí! Sai daí, seu camper! Falei pra você tirar o camper! Sai daí, porra! Sai da minha frente! Caramba, o cara não morreu! Caraca, o cara não morre! Oh, louco, Zé! Só acho que vai ter scavenger! Oh, cuidado aí! Tem uns caras chegando aí! Onde está? Caramba! Onde que eu tenho scavenger eu posso gastar a bola vontade! Né? Sai daqui, mano! Vai, eu segui os caras! Sai daqui, sai daqui! Ah, acabou! Parece que a gente tá com a granada ali! Caramba! Destruiu o carinha aqui do meu time! Ah, meu Deus! Balcãozinho, chato! Opa, tem um cara... Merda, tinha um cara ali no meu cantinho do camper! Meu cantinho do camper! Olha o cara ali! Espera, eu já peguei o MP7 aqui! Agora eu vou apelar, dá licença! Mas eu morri também! Olha o cara lá! Que saco! Olha o outro cara! Vai subir não! Vai subir ninguém! Vai subir ninguém, Zé! Olha! Capitão de cimento! O cara lá! Que bosta! Tem um cara ali no fundo me atirando já! Morri! Nossa, eu tô muito ruim! Eu não sei se é porque eu tô gravando... Aí eu fico meio tenso, sabe? Putz, esse aqui é Santex, cara! Eu pensei que ele fosse Claymore! Opa, matei de longe na fumaça! Nem vi nada, hein! Nem sei de nada! Descei me troll! Descei me troll! Cadê os cara aqui embaixo? Tem um nega ali, ó! Ui! Morri! Estamos ganhando pelo menos essa, hein! Vamos perder não! Ah não, cara! Entendeu? Entendi! Completamente! É a fala de quem está um pouco nervoso! Um pouco! Tô com sangue no zóio, velho! Olhos de jigger! Pra perder 20kg que nem outro! Não precisa perder 20kg sumo! O que é aquilo lá? Como que ele botou o negócio no teto, cara? O que que ele colocou? Botou Ballistic Vexit! O Ballistic? É, Ballistic! O nome em inglês é muito foda! Opa! Longshot! Cadê o cara? Cadê o cara? Parece que o nome é Jaco! Sei lá, velho! O Pedro falou que era Jaco! Ficou Jaco! 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 Tem uma voz que parece que tá chupando laranja! O Pedro? Opa! Tem um cara dando uns granel de lente em você! Em mim não, pô! E eu como se fosse um amiguinho e matei ele! Eu matei um cara aqui! Opa! Explodiu tudo aqui! Opa! 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 Eu vou ler o Hardline aqui! Agora eu vou ficar louco! Dou assistência a 1 kill! Oloco! 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 Tinha 5 ali! Não! 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 Tomei suas com o cara! Hum... Oloco! Tomei suas com o cara! Hum... Pior que eu já tava com um monte de... Dois na facada! Oque que é esse? O bagulho é muito louco! Helicóptero! Acho que era eu que tinha que estar gravando, porque eu estou fazendo um negócio mítico aqui Ah, você devia estar gravando, você não está gravando salvando o replay? Opa, 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 muitos caras, muitos caras morreram Ganhamos, ganhamos A gente fica por aqui, cala a boca que eu estou falando A gente fica por aqui, dá o like, favorita se vocês curtiram E falou é porra Deixa eu falar tchau também? Tchau gente